De manhã quando acorda, um novo dia vai surgir Quando em volta você olha, um caminho vai existir Não deixe nada para trás, vá em frente, tenha fé É só seguir o caminho do sol Os desafios que você venceu, as lições que aprendeu Você hoje é o melhor e o seu prêmio foi o maior O menino sonhador aprendeu que o amor é que pode tudo transformar E que o seu destino é você quem faz Se realmente você tentar Se realmente você tentar O seu destino é você quem faz Se simplesmente realmente você tentar Escute a voz do seu coração Agindo sempre com a razão E sendo assim você terá paz Pois o seu destino é você quem faz Se realmente você tentar Se realmente você tentar O seu destino é você quem faz Se simplesmente realmente você tentar Se realmente você tentar Se realmente você tentar O seu destino é você quem faz Se realmente você tentar O seu destino é você quem faz Se simplesmente você tentar Se realmente você tentar Se realmente você tentar Se realmente você tentar O seu destino é você quem faz Se simplesmente você tentar Se realmente você tentar O seu destino é você quem faz E aí